Bom dia, bom dia a todos, hoje eu queria contar a experiência 99, essa experiência tem a ver com aquela que eu contei ontem, da tropa de elite que veio, os pastores que vieram tentar estragar um estudo aqui em Sorocaba. Bem, na semana seguinte, a nossa palestra foi no sábado, na terça-feira eles voltaram das suas respectivas cidades, porque eram de cidades diferentes, mas eles se reuniam, se uniam, eles voltaram novamente na casa do estudante, olha só que absurdo. E chegando lá, eles tentaram de todas as formas de suadir a família, de continuar estudando conosco. Eles não admitiam que eles realmente tinham perdido a palestra que tiveram conosco. E é interessante que eles usaram um subterfúgio muito baixo, eles trouxeram uma revista Despertar que falavam sobre os perigos do satanismo, talvez os mais antigos se lembram dessa revista. Era uma revista que tinha uma pessoa, praticamente um jovem, capuzado, com capuz na cabeça e segurando um punhal. E o tema da revista era os perigos do satanismo. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram aquela revista, eu não me lembro se aquela revista era a revista da quinzena, naquele tempo era quinzenal, ou se era uma revista, tinha passado já algum tempo. Eu sei que eles fizeram aquela revista e começaram a falar para o homem, né? Porque ele, esse senhor, ele gravou uma fita cassete e ouvi essa fita. Depois devolvemos para ele, obviamente, né? E é interessante que nessa fita dá para ouvir eles tentando falar para a esposa do estudante, né? Olha, vocês estão entrando numa religião que se envolve com o satanismo. Olha essa revista aqui que eles fizeram. Eles são satanistas. Vocês estão entrando nessa religião. É claro que se é uma cinta inteligência do casal, né? Porque a revista falava exatamente contra tanto que o tema era os perigos do satanismo. Entendeu? Se não é esse tema, é parecido, mas falava lá, dava uma alerta sobre os perigos que o satanismo contém. E eles queriam usar a revista exatamente o contrário, falando que as pessoas eram satanistas. Então, óbvio que foi um tiro no pé, né? Se o pessoal já estava decidido a estudar conosco, obviamente tiveram a decisão muito mais firmada ainda, né? Porque viram que eles estavam sendo ali extremamente enganosos em querer falar uma coisa dessa, né? Como já falei, isso foi uma ofensa e inteligência do casal, né? Bem, isso foi na terça-feira, no sábado, eu, o Valdir Camilo e um outro irmão, o Ringo não estava, que vivia na cidade, voltamos fazer uma visita para o casal, né? A senhora não estava na casa, só estava o marido e tinha ali um senhor, uma igreja evangélica, que estava ali conversando com o dono da casa, e esse senhor esteve na palestra, ele assistiu à palestra, e embora ele fosse da religião dos pastores, ele estava indignado com o que ele tinha visto no sábado passado, né? Indignado. Ele falou assim, pois é, eu fui um dos que pude assistir à palestra, porque muitos irmãos que queriam assistir à palestra não puderam, porque senão estaria muita gente aqui, mas como é mal aqui no condomínio também, então eu tive o privilégio de assistir. E interessante que os irmãos me procuram para saber como é que foi a palestra, porque diz que a coisa é que pegou fogo, né? E eu falo, irmãos, eu sou obrigado a admitir que os nossos pastores levaram um coro lá dos anciãos da testemunha de Jeová, né? Levaram um coro. Inclusive, uma coisa vergonhosa que os nossos pastores fizeram é que eles não queriam entrar na Bíblia, eles ficavam só atacando pessoas. Já os anciãos de Jeová se pautaram totalmente na Bíblia. Então, foi vergonhoso o que aconteceu. Então, vejam que essa palestra realmente deu uma repercussão muito grande, né? Especialmente no meio evangélico. Talvez não tenha dado uma repercussão tão grande no nosso meio, né? Mas no meio evangélico, com certeza a coisa foi bem divulgada, né? Tanto que pessoas até de outras regiões, como a congregação que está no Brasil, que não tinha nada a ver com esse pessoal aí, ficaram sabendo também. Até eu me lembro que uns dias depois eu estava no campo e bati na casa de um senhor que estava chegando da escola dominical. E aí, já de cara, eu falei assim, ah, vocês são testemunhas de Jeová, né? Eu soube de um pega que teve aí, veio os nossos pastores aí, disse que teve um pega tremendo aí, um pessoal da religião de vocês, hein? Diz que a coisa foi, saiu fogo. E eu fiz de conta e não sabia de nada. É verdade? Mas e o que aconteceu? É, os irmãos dizem que a coisa não foi muito boa do nosso lado, não, mas sabe como que é, né? Os irmãos, às vezes, falam coisas, eu balancei a cabeça e sorri, né? Então, vejam que realmente a verdade foi vindicada, né? Vindicada e fixada, por assim dizer, no coração das pessoas que estavam ali presentes, especialmente a parte interessada, que era aquele casal de estudantes. Então, essa é a experiência que eu tinha para contar para vocês, concluindo, e fechando com chave de ouro, aquela palestra tão importante que tivemos no ano de 92, aqui em Sorocaba. Um bom dia a todos, porque Jeová continua nos abençoando e nos protegendo.